Olá meus amores, gente eu tenho uma lista para me mandar beijos para as pessoas, primeiramente eu quero que sim agradecer a Deus, eu quero agradecer a imensas milhões de mensagens que vocês me deram aí de apoio sobre a perca do meu tio né, a minha vida tem que continuar como a sua vida também tem que continuar, bicha, eu quero assim agradecer a minha gratidão, o reconhecimento que vocês tem pelo Xandinho Lacração, a bicha estourada daqui das felicidade de Chique Chique, gente o ano está terminando, foi um ano, está sendo um ano incrível para mim, também acredito que são para vocês, quero agradecer o reconhecimento mais uma vez, sem vocês não existiria o Xandinho tá, assim eu quero já mandar um beijo para minha segunda mãe do Youtube, a Silvia e seu esposo Mozão da Vila Maria São Paulo, a Sheila e Davi do Sacomã São Paulo, está me esperando em São Paulo, para nós ir nas melhores baladas, Luiz, o cinegrafista da TV Record, a Ana Paula, a Ana Júlia, Ana Luíza, Cristiane e o Anderson do Polivalente, Rogério Barbosa, Antônio Flamengo, Valdete Santos, Betânia que mora em Balneário, Pissara, Santa Catarina, Mano, o Brasil, estou assistindo o Xandinho, Daniela, Kátia, Bruno Oliveira, Fê Santos, Rafael, Rodrigues, Joilson, Belo Horizonte, Minas Gerais, Aline Santos, Bruno, Betânia, Eujácio, que mora em Budazarte, São Paulo, Valdemir, Paraíba, Jéssica do Rio de Janeiro, Carla, César Augusto, Beni e Dilma de São Paulo, Adélia, Mato Dentro, Minas Gerais, beijo meus amores, Mano, chique, chique, está numa nublina, Mano, olha para isso, eu pensei que era chuva, que eu acordo quatro e meia da manhã, Mano, aqui é sentido indo lá para Irecê, Salvador, olha como que está a neblina, Ah, já ali do outro lado aqui do calçadão, gente, tem o, a borracharia do Paulo, furou pneu, você vem aqui, consertar o teu pneu, ele abre a partir das cinco e meia da manhã, ó, Mano, está uma nublina só, viado, parece que eu estou nos Estados Unidos naquela neve, mas aqui é nublina, né, vamos andar pela pista, gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado, minha vida tem que continuar, ah, eu já adoro, né, querida, já vamos para um bafão, né, querida, que eu sou dessas, não daquelas, mana, eu não posso falar o dia que eu vou para São Paulo, senão eu já estava falando, um monte de gente estava querendo saber, que muita gente vai sentir falta, quero agradecer a minha cidade, de chique, chique, aonde eu passo, de cem por cento, gente, noventa por cento gosta do Xandinho Lacração, os dez por cento, beijo, no ombrinho, né, querida, Mano, olha os vozes da firma, adoro, Mano, só está aí, e os povo que vai viajar, Ah, vamos para o bafão, mana, já dá o joia no canal, deixa os comentários sobre o vídeo, quando vocês virem chique, chique, você vai ir bem ali, ó, eu amo chique, chique, mana, meus fãs estão vindo, né, assim, pelo reconhecimento, deixa eu te falar um babado, você pode procurar aí no Google, olha como a bicha está famosa, você coloca no Google, Xandinho Lacração, o Google já vai aparecer tudo que é do Xandinho, procura no Kawai, que também está o Xandinho, procura em tudo que é redes sociais, você vai procurar o Xandinho, vai achar o Xandinho, você só não vai me encontrar, como as pessoas, eu preciso falar sobre isso, que você só não vai me encontrar no Instagram, e eu vou falar sobre isso hoje, bicha, ah, assim, oi querido, assim, vocês não estão me encontrando no Instagram, porque desativaram no Instagram, hoje eu já superei isso, graças a vocês, então chegou o momento certo de falar agora, eu amo chique, chique, ah, me abalou bastante, me entristeci, e eu chorei porque o Instagram, eu tinha muitos, é, assim, muitas parcerias, eu perdi todas, eu só fiquei com dois patrocinadores, assim, que eu divulgo ainda na cidade, que é o Jackson Motos, na Travessa dos Esportes, que é arrumar minha moto, e a Moto Peças Irecê do Andinho, que vende peças de moto, e a nova, a... o Smash Suplemento, lá em frente, a Lotério, só essas três, o resto eu perdi tudo, porém, o que aconteceu? Eu fui no Parque Aquático fazer uma divulgação, e eu tenho a parceria com o Parque Aquático também, na Pão das Pedras, e aí, bicha, eu estava divulgando o Parque Aquático, aí eu cheguei em casa, aí o que aconteceu? Um monte de gente começou a me mandar um sprint, dizendo que um rapaz daqui da cidade, que eu não converso com ele, eu não tenho nada contra a vida dele, ele me hackeou, e desativou meu Instagram, mano, e foi chegando, um monte de print com o nome do rapaz daqui da cidade, eu tenho o que falar, por isso que vocês não me encontram no Instagram, que eu fazia minhas lives, quem me segue sabe, meus seguidores viados, nunca foi comprado, foi tudo conquistado com o meu suor, eu nunca precisei comprar seguidores, porque tem muitos aqui que se dizem fluências digitais, eles compram, aí, bicha, aí, bicha, tá, chorei milhões, pelos meus trabalhos, me abalou, o tanto psicológico, o meu emocional, tudo, porque eu fui trabalhar no Boa Vista, e a internet lá estava horrível, de manhã cedo, eu estava conversando com todo mundo, que quando eu voltei, bicha, para entrar no meu Instagram, não conseguia mais, então, as pessoas, sabiam da minha vida, sabem da minha vida, que eu esqueci, porém, mano, fiz de tudo, para, voltar ao meu Instagram, eu não consegui, e aí, um dia, eu estava no bolo deles, que eu vou falar, que anda junto, com esse rapaz aqui, chique, chique, aí, uma das amigas dele, falou assim, por que você não faz um novo Instagram, eu falei, meu amor, o meu Instagram, estava com 20 mil e poucos seguidores, eu não vou fazer outro Instagram, porque o Xandinho Lacração, é oficial, aquele Instagram, era oficial, eu não preciso ter Instagram fake, eu não preciso fazer outro Instagram, falei, é bem assim, para ela, bicho, e com certeza, ela foi lá falar, para ele, porque é uma panelinha dos infernos, entre eles, e eu não me misturo, porém, eu não tenho, até no meio deles, eu considero muito, uma pessoa, né, que ela sabe, e aí, bicha, tá, e aí, eu comecei, a perceber, que foi esse rapaz, daqui da cidade, por quê? Eu saio da academia, de manhã cedo, e aí, eu fui lá, na lan house do Vitor, ali, perto da escola, do senhor do bom fim, quem eu vejo lá, mexer, como que fala, que é um influenciador, tá lá, mexendo no computador, bicha, bicha, quando ele me viu, vai vendo, babado, ele pegou, assim, desligou o computador, levantou, e foi embora, nem olhou, para a minha cara, aí, eu perguntei, para o Vitor, falei, Vitor, o que ele está fazendo aqui, se ele, diz que é influenciador, influenciador, não usa computador, na lan house, tudo se faz, pelo celular, eu comecei, então, encaixar, bicha, as coisas, aí, me enviando, eu falei, ah, eu vou abrir a página, que eu não sou besta, né, meu amor, da página lá, onde ele estava mexendo, bicha, e não estava lá, ele, mexendo nos negócios, de Instagram, de Youtube, tá, aí, o Vitor, deu uma risada, para a minha cara, sabe, aí, tá, aí, as pessoas, começaram, então, falar, me mandando mensagem, Xandinho, você não vai fazer nada, contra ele, ele não quer ser, o bambambam da cidade, ele não quer ser, o melhor do que todo mundo, ele não quer se aparecer, ele não quer dar aquele show, ô meu amor, eu falei assim, para as pessoas, gente, olha gente, eu sou uma bicha, de caráter, eu sou uma bicha, que eu conquisto, o meu público, eu sou uma bicha, que não desejo, mal para ninguém, sabe, eu não tenho maldade, com ninguém, gente, sabe, porque, como eu sou uma pessoa, muito iluminada, por Deus, nem macumba, pega em mim, sabe, nem oração contrária, querida, eu falei assim, eu só entrego, na mão daquele, daquele lá em cima, porque aqui, você se faz, aqui você se paga, bem assim, viado, sabe, assim, tem pessoas, que, que não gosta, de ver, o teu sucesso, aí, o que quer fazer, faz de tudo, para te prejudicar, mana, mas, quando Deus, ele está no negócio, não há quem peça, viado, viu, aí, mana, o que aconteceu, eu fiz uma inscrição, para o Big Brother, e todo mundo, colocando os comentários, se inscreveu no Big Brother, aqueles babados, me escrevi, e o Big Brother, então, ele exige, ter o Tik Tok, kawai, esses babados, e aí, então, eu fiz, entrei nessas plataformas, e eu fiz, então, olha o que eu faço, bicho, entrando tudo dentro da lama, sujando meus pés, e aí, eu fiz esse Tik Tok, mano, eu não sabia, que eu iria, explodir, estourar, no Tik Tok, mana, o Tik Tok, é melhor, do que o Instagram, mil vezes, e ali, tem mais reconhecimento, que é o mundo todo, então, assim, outros países, me assiste, mano, Portugal, Reino Unido, Brasil também, né, meu país, Argentina, Las Vegas, ai, mano, é tanto país, que me assiste, que é babado, viado, a bicha, tá estourada do Tik Tok, então, eu cheguei a 100 mil seguidores, com muito meu sol, meu trabalho, tenho mais de 1 milhão, de visualizações, dos meus vídeos, mana, assim, eu, é só gratidão, bicha, sabe, assim, o reconhecimento, de vocês, vocês, que compartilham, os meus vídeos, que se divertem, esse, é o meu objetivo, então, assim, me hackearam, no Instagram, eu não tenho, tô falando pra todo mundo, não tenho, eu tenho um Tik Tok, procura lá no Tik Tok, Xandinho Lacração, mana, muito babado, tem um vídeo lá no Tik Tok, eu tô com quase 3 milhões, de visualizações, mano, então, esse ano, pra mim, eu tive as minhas tristezas, eu tive os meus choros, mas Deus, ele viu e me deu alegria, a minha gratidão, mana, gratidão, gente, o reconhecimento, esquece, que a bicha, tá estourada, tá, quero agradecer, oi, quero agradecer, a minha população, de chique, chique, mana, aonde eu passo, tem aquele carinho, sabe, pelo Xandinho, então, eu não preciso, prejudicar ninguém, pra me aparecer, eu mesmo, conquisto com o meu suor, e com a minha humildade, querida, então, gente, eu quero só agradecer, muito obrigado, Deus abençoe a tua vida, a todo mundo, tá bom, e é babado, só lama, que tá uma chuva, chique, chique, mana, então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, em breve, Xandinho Lacração, vai voltar no Instagram, tá bom, e aí, os meus advogados, quero até mandar um beijo pra eles, a doutora Mara do Vale, beija, ela fica lá na Praça da Caldeira, e o doutor Diogo Magalhães, que fica aqui na entrada da cidade, na rua Rosa Barauna, ao lado do Hotel Macedo, tá, então, esses meus dois advogados, cuida tudo de mim, do Xandinho Lacração, usou a minha imagem, sem a minha autorização, dali pro SESC, porque hoje a bicha tá, estourada, outra, eu não participo, eu não vou em festa nenhuma, aqui na cidade, então, vocês que queiram, que o Xandinho faz, uma presença VIP, que vai no seu evento, só você lá no TikTok, fala com o Xandinho, tá bom, ai, adoro, ou você fala comigo pessoalmente, gente, porque seu WhatsApp, é pros fãs, e eu falo com todos os meus fãs, nesse número do WhatsApp, que eu vou te passar agora, 749-8812-8094, tá bom, fala lá com o Xandinho, eu tô chegando São Paulo, vou mostrar, aonde eu morava em São Paulo, mano, é na favela, que é a comunidade hoje, tô chegando minha comunidade, porque eu não posso esquecer, minhas raízes, né bicha, e é isso, muito obrigado, obrigado, obrigado Jesus, por tudo, senão eu vou chorar, fiado, ai, adoro, e bom domingo pra todos vocês, beijo do Xandinho Lacração, daqui da cidade de Chiquichique, Bahia, venha visitar minha cidade, viu bicha, e até o próximo vídeo, adoro, oh my God, ah, 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 Obrigado.